Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus formando os apóstolos para a maturidade na fé. A maturidade na fé significa santidade. O Evangelho de hoje pode ser resumido em duas perguntas e um ensinamento muito prático de nosso Senhor. Comecemos pela pergunta, dois irmãos, Tiago e João, quando nós olhamos para os doze apóstolos, ali existem quatro que são irmãos. Nós temos Pedro e André, nós temos João e Tiago. João e Tiago, eles tinham o apelido, em inglês nós chamamos nickname, no Brasil, no português do Brasil e de Portugal a palavra apelido tem um sentido diferente. Eu falo no português do Brasil, apelido significa, não sei no português de Portugal, mas eles tinham esse apelido. Eles eram chamados desta forma, de forma meio provocativa, até de forma um pouco carinhosa. Eu me recordo quando eu era criança, quando alguém dizia alguma coisa, cabeça grande, brancão e não sei o que. Quando a gente não gostava, parece que aquilo pegava e as pessoas provocavam mais ainda. Era mostrar que não gosta e as pessoas provocavam mais ainda. Então esses dois apóstolos, eles tinham um nome que eles eram chamados, um apelido, filhos do trovão. E aqui a gente já pode imaginar como que era a personalidade deles. Então um dia, de forma muito direta, eles chegaram para Jesus e fizeram a pergunta. Então aqui está a primeira parte da reflexão, a primeira pergunta. Senhor, nós temos um pedido. Jesus, faça. Quando o Senhor chegar na sua glória, podemos um sentar à tua direita e outro à tua esquerda? Essa pergunta tem dois problemas. Qual que é o primeiro problema? Confusão entre os apóstolos? Claro que ia gerar revolta. Claro que ia gerar ciúmes. Imagina, 12 chega a dois. Senhor, um à tua direita e um à tua esquerda. E os outros? E nós, Senhor? Quem são eles? Eles são melhores? Então já ia gerar problema entre os apóstolos. E também ia gerar um problema com Jesus. Qual o problema com Jesus? Nós estamos na segunda parte do Evangelho, onde Jesus caminhava para Jerusalém. Jesus seria morto. Jesus seria condenado. Jesus seria crucificado. Aquele era um momento que Jesus estava preparando os apóstolos para o sofrimento que ele ia passar. Era um momento que eles deveriam ter sentimento, consideração e proximidade em relação ao sofrimento de Jesus. Jesus, ali era hora de luto. Por exemplo, quando nós temos um luto, quando nós temos um funeral, não é hora de falar de festa. Não é hora de falar de passeio. É hora de ser solidário àquela situação. Eles deveriam ser solidários com Jesus que dizia que seria morto. Essa pergunta tinha dois problemas. Jesus poderia agir como a maioria das pessoas do nosso tempo agem. Nós somos uma geração... Alguém vai dizer assim, padre está falando para mim. O que eu vou dizer também é para mim. Nós vivemos uma geração de pessoas sem paciência. Nós vivemos uma geração de pessoas ansiosas. Nós vivemos em uma geração de pessoas agressivas que ferem as outras por agir principalmente por impulso. Jesus poderia ter estourado com eles. Jesus poderia ter dado uma bronca. Existe um local do Brasil que eu trabalhei que eles usavam uma palavra que eu achava engraçada. Jesus poderia dar uma taca naqueles homens. Podia ter colocado eles no lugar. Não. Jesus era um grande educador. Jesus era sábio. Quando alguém falar alguma bobagem, quando alguém falar alguma coisa que não tem sentido, principalmente se for o filho, a filha, se for o esposo, a esposa, uma pessoa que você é responsável por ela. Se alguém um dia disser alguma coisa que não tem sentido, responda fazendo uma pergunta. A melhor resposta para perguntas e ações que não tem sentido, que não são boas, é uma outra pergunta. Como que Jesus respondeu? Brigando? Não. Jesus respondeu com outra pergunta. Jesus respondeu com uma pergunta e com um exemplo. Vejamos primeiro a pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou para eles, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Vocês são capazes de passar pelo sofrimento que eu vou passar? Era Jesus ensinando para eles o que é o céu, o que é sentar ao lado de Cristo na eternidade. É estar unido a Cristo. Só estará unido a Cristo na felicidade e na glória do céu, quem estiver unido a Cristo na cruz aqui na terra. Só existe ressurreição para aqueles que passam pela cruz. Jesus estava ensinando para eles, meus amigos, meus filhos, antes da glória existe a cruz. Vocês são capazes? E eles disseram, sim, nós somos. Eu cresci com a minha mãe dizendo uma frase da minha avó. E é muito interessante a vocês que são pais, e todos nós somos filhos, os filhos nunca esquecem as frases de sabedoria dos pais. Quantas vezes que eu converso com pessoas, às vezes em confissão, às vezes em aconselhamento, as pessoas dizem, ah, minha mãe disse isso, ah, o meu pai disse isso. A minha mãe, eu cresci com a minha mãe dizendo uma frase que eu não entendia muito bem. Mas hoje faz muito sentido. Ela dizia, filho, a minha mãe, minha avó, a minha mãe sempre dizia, as glórias da terra não servem em nada na eternidade. E eu pensava, meu Deus, o que que significa as glórias da terra não servem em nada na eternidade. A minha avó era uma senhora analfabeta, que vivia na fazenda, que vivia na roça. Mas olha a sabedoria, o que vai servir para a eternidade, o que vai servir para a eternidade, é bebermos o cálice de Jesus aqui na terra. E aqui ninguém vai escapar, aqui pode ser o Papa, aqui pode ser o Bispo, aqui pode ser a pessoa mais poderosa ou a pessoa mais santa do mundo. Em determinados momentos da nossa vida, nós precisaremos tomar o cálice do Senhor. Um dia os nossos pais vão falecer, um dia nós vamos nos decepcionar, muitas vezes nós seremos diminuídos e humilhados. Nós precisamos conviver com coisas da nossa história, que nós temos vergonha. Muitas pessoas, praticamente todos nós, não posso dizer todos, mas muitas pessoas trazem mágoas, dores em relação aos pais. Sabe por que que os apóstolos, aqueles dois homens, tiveram condição de ser transformados por Jesus? E aqui entra duas coisas para nós guardarmos no nosso coração. Aqueles dois homens tiveram condições de ser transformados por Jesus, os filhos do trovão. Primeiro porque eles foram verdadeiros. Eles foram verdadeiros. Pergunta sem sentido. Pergunta de certa forma ofensiva, mas olha a importância da verdade. Jesus, a palavra trabalhava, vocês entendem o que o padre quer dizer? Jesus convivia, escolheu pessoas autênticas. É melhor ter uma pessoa autêntica, que às vezes fala algo que não tem sentido, do que uma pessoa prudente, de boca fechada, que não se revela. autênticos, autênticos, verdadeiros. Nós não estamos aqui na terra para agradar a pessoas. Nós estamos aqui na terra para agradar a Deus. Seja você mesmo. Uma das prisões mais difíceis das pessoas saírem, não é aquela que está lá em Coloã. A prisão mais difícil é nós voltarmos a ser nós mesmos. Quanto mais velhos nós ficamos, muitas vezes mais escravos daquilo que os outros falam, pensam e desejam de nós, nós vamos ficando livres. Senhor, temos um pedido. Os outros não gostaram. Paciência, esse é o nosso pedido. Depois a gente resolve. Autênticos. Mas ser só autêntico não resolve. Eles tinham abertura e vontade de mudar de vida. Quando as pessoas autênticas que eu conheço, ah, eu penso assim, ah, eu falo assim, ah, eu acho assim, às vezes ofende muito as pessoas. E aí quando você vai dizer uma coisa da pessoa, quando você vai corrigi-la, ela toda armada. Ah, mas o meu pai não me amou. Ah, mas eu fui violentado quando eu era criança. Ah, porque eu cresci numa família pobre. Uma pessoa que se justifica, ela não cresce. Uma pessoa que vive se justificando, ela pede a oportunidade de se santificar com aquilo que pode ser diferente na vida dela. Veja, os apóstolos puderam ser transformados, puderam ser ajudados por Jesus, por esses dois motivos. Sinceros, e porque tinham abertura para serem pessoas diferentes, melhores e serem corrigidos. E aí vai Jesus, olha a sabedoria, olha a sabedoria. Jesus respondeu a pergunta deles perguntando. Aqui está a sabedoria. Jesus respondeu uma pergunta sem sentido, fazendo uma pergunta que tinha muito sentido. Não está no Evangelho de São Marcos, que nós lemos, mas está em outros evangelistas, se não me engano em Lucas. Jesus, ele termina o Evangelho, pegando uma criança. No Evangelho de hoje, nesta versão que nós ouvimos de Marcos, Jesus diz, veja o filho do homem. Jesus está dizendo dele. Aquele que é o maior, se tornou o servo de todos. Então Jesus, ele vem mostrar duas coisas. A importância do sofrimento, e aí depois Jesus continua na versão que tem a criança. Jesus mostra a importância da humildade. Aqui estão duas chaves para a maturidade e para a santidade. Saber lidar com o sofrimento e a humildade. Quando nós olhamos para uma criança, e Jesus falava das crianças, o que nós vemos numa criança? Jesus colocou uma criança no meio e falou, sejam como esta criança. A criança é feliz. A criança, ela é livre. A criança, ela é confiante. A criança, ela não se preocupa com amanhã, nem fica remoendo ontem. A criança, ela não vive gastando tempo com aquilo que não pode ser mudado. A criança, ela não se preocupa com aquilo que é essencial. Com aquilo que ela está vivendo naquele momento. Jesus colocou uma criança no meio deles. Queridos irmãos e irmãs, Deus, ele é tão sábio. É tão sábio. A sabedoria de Deus ultrapassa tanto, 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 a nossa imaginação e o nosso conhecimento, conhecimento, que Deus quer nos ensinar em cada segundo da nossa missa. Cada segundo da nossa missa. Antes de começar a missa, eu estava na sacristia, e quando nós terminamos de ler os nomes, as intenções, eu olhei para o relógio. 11h05. A hora que eu comecei, e fiz o sinal da cruz, e disse a primeira palavra, 11h09. E eu disse, olha, a missa já começou com 10 minutos. E aí, quando eu terminei de ouvir aqueles comentários de tantos nomes, eu podia pensar 3 coisas diferentes. Veja, quase 100 intenções na missa. Quase 100 nomes. Eu tinha 3 opções de pensamento. A primeira delas, 5 minutos. 100 nomes. É muita coisa. Por que não dá uma cortada? Por que não começa 5 para as 11? Por que não manda resumir um pouco? Primeiro o pensamento. Segundo o pensamento que eu poderia ter. Graças a Deus que as pessoas acreditam na oração pelos falecidos. Graças a Deus que as pessoas estão pedindo para rezar por aqueles que já faleceram. Esse era o segundo pensamento que eu podia ter. Terceiro o pensamento que eu podia ter. Dá muito trabalho preparar tudo isso. Quem será que preparou essas intenções, esses nomes com tanto zelo? E aqui não é para ficar pensando em quem eu vou dizer agora. Não pense, eu não quero expor a pessoa e não interessa quem é. Mas existe um senhor de mais de 90 anos de idade, que todo sábado à tarde, ele sai do outro lado da cidade, sem carro, pega, vem na igreja, nome por nome, escreve a mão. A mão, a mão, a mão. Domingo, antes das 10 da manhã, muitos ainda estão dormindo. Domingo, às 10 da manhã, ele está na igreja conferindo um por um. Um por um. Os comentários que nós ouvimos na missa, ele escreve a mão, tudo, um por um. Três jeitos de pensar. Muito nome. Graças a Deus as pessoas estão rezando pelos falecidos. Quem será que prepara isso? Queridos irmãos e irmãs, por que eu digo isso? Deus, Ele quer nos ensinar com todas as situações. Nós, sem nós percebermos, nós vamos nos tornando pessoas muito negativas. Pessoas muito, pessoas muito amargas. Pessoas, às vezes, muito reclamonas. Por exemplo, o incenso na missa. Ontem à noite, perguntaram, Padre, nós vamos usar, nós vamos fazer a procissão longa com o incenso, sim ou não? Quando nós vemos, por exemplo, o incenso, a procissão longa. Olha as crianças vestidas de vermelho. Nós temos os adultos ajudando. Nós temos dois pensamentos. Primeiro, ei, missa uma hora e dez. Meu Deus do céu. Vai demorar demais. Para que esse cheiro? Para que essa andação de um lado para o outro? Para que tudo isso? Não dá para dar uma cortada? Tem gente que acha que missa boa é aquela que é 20 minutos. Se puder, amém, vai com Deus. Opa, essa é boa, essa eu quero. Então, tem gente que podia falar isso. Não precisa esse cheiro aí, essa andação, não precisa. Outra pessoa podia pensar assim. Quanto zelo. Quanto zelo. Para Deus estão dando o melhor. Esta é a melhor túnica que eu tenho. É linda. É linda. Ela tem o preto. Porque o preto mostra a cor da morte. Eu devo morrer para o mundo para viver só para Deus. E ela tem o branco. Porque o branco mostra a eternidade. Para onde que a minha vida está direcionada? Que é para o céu. Ela é simbólica. É aquilo que eu tenho de melhor. O incenso, as velas, os cantos mostram como que vai ser no céu. Querido irmão, irmã, o padre encerra dizendo isso. Para Deus o melhor. Para Deus nunca é demais. Tem gente, e aqui eu não estou reclamando, nem criticando paróquias. Tem gente que é pobre. Tem gente que não tem condição. Tem gente que tem dificuldade. Mas tem gente dando trapo velho para Deus. Dando farrapo para Deus. Dando coisas que às vezes não... Não. Eu aprendi desde criança. Melhor roupa é a roupa da missa. Quantas vezes durante a semana eu ia colocar, vou na festinha. Não, não. Roupa de missa. Não é porque as outras coisas não são importantes. É porque Deus é o centro. Veja. O padre dizia isso ontem, eu repito hoje. Nas diversas situações da nossa vida, Deus quer ensinar com tudo. Com todo o segundo, com toda a situação, com cada coisa. Existe outra igreja de Macau, por exemplo, que as pessoas reclamam do som. O som não presta, o som não é bom, o som não é bom. Eu tenho três opções. Primeira delas, reclamar com as pessoas que estão criticando. Segunda delas, entra no ouvido, sai no outro. Terceira, resolver o problema. Acabou a missa ontem, chamei dez pessoas, falei, todo mundo senta aqui, cada um em um lugar diferente. Vamos testar esse som. Quarenta minutos. Arrancou esse, jogou fora, colocou outro, mexeu tudo. Tá bom? Tá, faz joia. Tá, tá. Acabou. Se Deus quiser, ficou melhor. É isso, queridos irmãos e irmãs. Vamos pedir esta graça. Existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que sobrevivem e existem pessoas que vivem. Quem é uma pessoa que sobrevive? Um vegetal. Só repete ações, sempre triste, sempre desconcentrado, sempre com a cabeça na lua, sempre só vendo as coisas negativas, culpando tudo e a todos. Agora existem pessoas que vivem. Pessoas que são alegres, pessoas que têm paz, pessoas que têm Deus no coração. Que Deus nos ajude a ter essa mesma sabedoria de Jesus. Respondeu uma pergunta com outra pergunta. Deu um exemplo através de uma criança. Não destruiu, mas educou os seus apóstolos. Deus quer nos educar em cada segundo da nossa vida. Não peca as oportunidades. Não existe nada que aconteça conosco que não seja uma grande lição. Como diz o grande São Bento, a vida é uma escola. Uma escola onde o grande mestre é a sabedoria de Deus. Uma escola onde o grande mestre é a sabedoria de Deus. Uma escola onde o grande mestre é a sabedoria de Deus.